Olá, esse exercício que vamos desenhar pede para que se faça um complemento a esta primeira peça em isométrica, finalizando com as vistas ortográficas do complemento. Começamos vendo a modulação das vistas dadas. Temos largura igual a 8, altura igual a 4 e profundidade igual a 2. Como se pode notar, a posição de trabalho é VA, VLD e VS. Vejam que, por isso, começamos a peça bem do lado direito do nosso papel, pois a pequena profundidade pela VLD pode ser trazida bem para a extremidade, liberando o resto da folha para o encaixe. Fazemos as horizontais isométricas e a caixa como nós estamos acostumados. Bem no centro da altura, teremos a marcação dos centros de curvaturas. A curvatura mais à esquerda tem um semicírculo projetado um módulo para frente. Para isso, projetamos um retângulo onde será desenhada esta semicircunferência. Ainda subdividimos o espaço para traçar o semicírculo do furo. Fazemos também a projeção da caixinha para o desenho do pino, que tem 2 de diâmetro. Cuidem que as coincidências de linhas demonstram que a montagem da caixa está correta. Saliente as tangências, se quiser, para melhor visualização dos pontos do traçado dos arcos. Começamos a traçar as curvaturas. Lembre que arcos opostos são semelhantes. Outra coisa, para traçar as giratrizes limite, lembre sempre de fazê-las entre diagonais e paralelas à caixinha. Finalmente, é possível esboçar o fundo da peça, já que temos as diagonais, tangências e geratrizes. Para o restante do furo do lado esquerdo, temos que desenhar os quadrantes que os circunscrevem. Copiamos a profundidade e colocamos no lado onde o furo é mais profundo, ou seja, onde tem toda a espessura da peça e desenhamos a borda do outro lado. Vamos desenhar agora o deslocamento do que seria o seu complemento, cuidando para que fique bem alinhado. . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto